O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Nikiog. Vamos lá, cupom CALVO, 30% de bônus. Vamos depositar aqui na conta deles 150 dólares, vai virar 195 e fé. Vamos lá, guys, vamos tentar fazer aquele profite gostosinho na conta do homem. Chip Gloves Mini Fé. É porque antes eles compravam do Paraguai, agora é tudo de São Paulo. Ah, e uma dica para vocês que gostam de comprar capinha é no China. Nunca compra capinha transparente do China, tá? Comprei um para o celular, ficou amarelo em dois dias. Não, não tem condição. Compra colorida, que aí não fica. Agora eu estou usando a transparente que eu comprei lá nos Estados Unidos, né? Que é a da própria Apple mesmo. Sei lá. Capinha sem garantia, sem garantia. Não tem garantia, fica amalela. Olha, é só limpar com óleo de banana. Então, toma a sua luvinha. Hand wrap arboreal. Agora vamos tentar o quê? Uma faquinha? Deixa eu ver o nome dele, mané. Em japonês? O que que é isso? Se você ler, você é péssimo. Não lê não, Sal. Ele tentou avisar ainda. Todo serelépio, né? Todo serelépio. Será que não vai ganhar uma faquinha para ele também? Aí, One, essa frase foi para tu, viu? Pegou a luva. Entra no aprimoramento, Saulinho. Mano, pior que eu estou gostando dessas caixinhas aqui, mano. Estou gostando dela. Porra, e não vai vir a faquinha aqui não, mano? Só porque eu falei que eu gostava dessa caixa de merda. Eu falei para vocês, né? Que eu quase enfartei do coração hoje cedo, né? Domingo. Ai, toma, Gutzinha. A mais cara da caixa. Qual o provébile? 9, 9, 9, 1. Hoje eu recebi uma ligação 9 e meia da manhã. Do Banco Itaú. Só que até então eu não sabia que era do Banco Itaú. Ligaram e falaram, notamos um acesso suspeito na sua conta. Achamos que você foi invadido. Aí eu já logo falei, na Steam, em choque. Ele não, sua conta bancária. Eu falei, ah... Graças a Deus. Vamos lá, aquilo ainda tem 8 doll. Inclusive, a minha conta de Steam, se eu deslogar agora do meu celular... Se eu deslogar da minha Steam agora no celular... Eu não consigo mais entrar na Steam. Eu não sei qual que é a minha senha. Eu coloquei uma senha tão difícil... Só que na hora que eu estava colocando a senha, eu pensei... Caralho, eu vou lembrar, né? Quem que lembra? Então toma mais uma faca, irmão. Agora o bagulho ficou bom, hein? Agora o bagulho ficou bom, hein? Apenas uma caixa de faca. Easy Knife. Apenas uma veio a faca. Só uma. Então saiu com duas facas. Uma navaja, uma Gucci. E saiu também com uma luva. Só abrindo as caixinhas na moral. E ó, o inventário dele já é bolado, hein? Aqui não engana ninguém desde 1980, irmão. Pelo amor de Deus. A luvinha dele veio uma faixa arboreal de 565 reais. A faquinha dele veio uma Gucci de 566 reais. Até aí já estávamos no Profit, porque o depósito foi de 150 dólares. Só que agora estouramos também uma navaja. O de Tested, Corel Forest também. No valor de 556 reais. Sendo assim, 1687 reais. 308 dólares. A gente depositou pra ele 150. Mano, eu tô gostando de abrir essa caixinha aqui. Ship Knife Mini e Ship Gloves Mini. Porque ela é um pouco mais barata. Só que aquele negócio, ela tem uma limitação de preço assim em 90 dólares. Essa daqui tem uma limitação de preço de 90 dólares também. As outras Mini, tem skins muito mais caras. Só que a chance já diminui bastante. Enquanto essa daqui, por exemplo, é 1,50 e tem 0,20%. Essa daqui tem 0,63 e essa daqui tem 0,71. Então nesses depósitos na conta dos inscritos, às vezes nós mete o louco. Às vezes nós vai uns bagulho em minha cabeça. Agora, quando o inscrito fala assim, Pô, Paulinho, a mensagem que ele tinha me mandado. Mano, Deus é bom. Meu PC queimou essa semana. Vendo a live e tive que vender todos os meus itens. E hoje ganhou o sorteio. Aí, ele tinha um inventário legal. Vendeu tudo pra arrumar o PC. Estava assistindo aqui a live. Ganhou o sorteio de graça. Lançamos aqui pra ele uma faixa, uma luva e duas facas. A navagem daqui a pouco tá chegando. Parabéns, irmão. CSGO.net. Cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. A luva veio 0,37. Pra mim, entre essas luvas mais baratas, Vamos colocar assim, as luvas de entrada. As mais top é as faixas, velho. Na minha humilde opinião. Luva de entrada, as mais baratas, As mais top que tem é as faixas. Fácil. Pra mim, tipo, é disparado. Elas são as mais legais. Aí, agutizada. Float 0,37. Também, nenhuma das duas veio com float muito bom. Mas o importante é que agora ele tá com uma luva e duas saquinhas. Naquele jeito. Tá lá, CSGO.net. Cupom Calvo. 30% de bônus. Tchau, mano, profeta.